E também vai dar conselho da experiência que te leva. Nós já estamos no ar. Boa noite, Leonardo. Boa noite, doutor Andange. Sejam bem. Mais uma vez a oitava conversa de amigo. Hoje, da Argentina para Angola, o nosso amigo Leonardo Nestor, muito boa noite, saudações colorosas daqui de amor. Boa noite para todos, para mim é um prazer muito, muito grande poder compartilhar com vocês esta conversa, eu sempre, eu sei que aprendo, aprendo e eu quero aprender de vocês, de seu país e de todas as coisas que vocês estão fazendo lá, não? Assim que, para mim, muito obrigado por a invitação, por o convite. Ok, Dr. Alente. Ok, boa noite, Leonardo, de Angola para a Argentina, vai um caloroso boa noite para você. Muito obrigado. E muito prazer também. Ok, obrigado, obrigado, eu sei que está na zona mais turística da Argentina, e espero um dia também estar aí nessa zona. Eu recém falei que você sempre é bem-vindo, e sim, eu moro em uma zona, uma região muito turística, eu vivo perto da cidade de Bailoche, que é muito, muito conhecida, conhecida, assim que, sim, a minha região é muito conhecida e turística. Ok, ok, então vai, vai um boa noite aqui, vai um boa noite especial, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Ok. Ok. Então... Como está a Argentina neste momento? Oh, bom, como falava recién, estamos passando por um momento complicado, difícil, que tem que ver com a pandemia, que acho que é uma coisa de todo o mundo, então, é uma situação difícil, mas especificamente minha região está bastante controlada, o que tem que ver com o vírus, então, estamos um pouco... não sei se dizer tranquilo, dizer tranquilo, mas há como uma calma, e sabemos, eu sei que outras regiões, por exemplo, outros países perto, que estão limítrofes à Argentina, estão bastante complicados, então, bom, passamos, eu acho que passei por, que todo o nosso país passou por distintos momentos, um momento de incertidão, de não saber o que fazer, e agora é como... a sensação, não sei se é, mas é uma sensação muito personal, como um momento de tranquilidade, mas é passageira, não sabemos, o futuro é incerto, não? Essa é a sensação que eu tenho agora. Fernando, qual é a sensação dos empresários e empreendedores argentinos? Como é que estão a viver esse momento? Sim, e, bueno, por momentos, como eu disse, no início com incertidão, muita incertidão, agora estamos atravessando todo esse momento de... de aislamiento, não? De aislação temporária ou quarentena, e os empresários, o que encontrás com isso, as pymes, estão atravessando por um momento bastante difícil, mas que tem que ver, não com o estrutural, mas que tem que ver especificamente com tudo, com as variáveis econômicas argentinas, que são bastante frágiles, e também esperando a ver o que vai acontecer amanhã, porque ninguém sabe, não? Então, isso também gera para as pymes, para as empresas, essa sensação. Não sei, o mês crucial, o mês importante para nós, é agora, junio. junio é como o mês crucial, seria, não? E aí, diferente do que foi, a pandemia, e o que vai ser o futuro. está como, um momento bastante crucial, não sei se existe, não? Ok. Leonardo, então, este momento difícil que vocês, aí na Argentina, passam, quais são as ações do vosso governo? Será que o vosso governo, está a apoiar as empresas? O que é que ele está a fazer, o governo, especialmente na área de negócio dos empresários, o que é que os bancos, estão a fazer aí pelo vosso país? O que é que o governo é um governo novo, que começou em dicembre, e o primeiro desafio, a primeira coisa que teve que fazer, é enfrentar esta pandemia. Então, as relações com os empresários, com os grupos, o meu país é inminentemente, ou muito forte, o que tem que ver com a zona produtiva agraria, não? É um país muito agrário. E, então, as zonas de empresários industriais, a zona, o sector industrial, é muito pequeno, em comparação com a zona agraria. E isso também faz marcas diferenças de regiões, marcas diferenças econômicas, muito importante. A zona onde vivo, minha região, também se caracteriza por o petróleo. E o petróleo hoje, a nível mundial, está complicado também. Então, estamos em uma meseta econômica, e esperando ver o que vai acontecer. ver, não? Mas, por isso, eu disse, recién, que tem que ver com questões estruturales, econômicas do nosso país, e também com questões exteriores, não? Ok. Já aproveitando agora, eu sei que a Argentina, a Argentina e o Brasil, estão um pouco de costas viradas. Como é? Sim. Estão um pouco de costas viradas. como é que vai aí o Mercosul, sabendo que o Brasil é um dos impulsionadores, um dos elementos essenciais no Mercosul? Como é que vai com essa pandemia, aí o Mercosul? Uau, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro, eu amo o Brasil, eu quero muito os brasileiros, então, por isso, por isso eu falo português, eu me gosto de português também, pode ser carinho, pode ser carinho, e com respeito ao Mercosul, Brasil para nós, para a Argentina, é nosso socio, nosso parceiro, muito, muito importante, a produção argentina, o 70% da produção argentina, é a compra do Brasil. Então, nossa relação econômica com o Brasil é muito importante. Se o Brasil está bem, a Argentina está bem. A Argentina também está bem. É uma coisa muito, muito, e está muito relacionada com o comércio do Mercosul, não? E agora, o problema, o problema é ideológico entre os governos, não? Os presidentes têm como diferenças ideológicas, políticas, que, inevitablemente, não? Inevitablemente, para a população, se sente, não? Se sente com as diferenças ideológicas que têm que ver com decisões diplomáticas, econômicas, mas eu acho que o Brasil é o nosso sócio, por isso, eu repito, é o nosso sócio mais importante que temos no Mercosul. Ok, ok. Agora, Leonardo, doutor André, quais são os maiores desafios para os empreendedores, empresários, depois do Covid? Quais serão os maiores desafios? Posso falar, Leonardo? Ah, ok. Posso? Obrigado. Ok. Obrigado. Hoje, daquilo que nós temos assistido a nível internacional e das várias palestras, o workshop que temos assistido, os especialistas têm recomendado que, após, após o Covid-19, as pessoas têm que fazer uma readaptação, porque as coisas vão mudar. Se nós notarmos o exemplo, como é que as pessoas vão viajar de avião? Provavelmente, as companhias aéreas têm que fazer uma readaptação. Como é que o turismo vai funcionar? As pessoas da área do turismo, quer dizer, hoje, tudo tem que ser readaptado. E as pessoas pensarem, e até dizem, pronto, não há solução e só na altura e depois de um estudo prévio e de certos condicionalismos é que, provavelmente, até toma-se alguma decisão e é difícil. Então, a única coisa que aconselham é a readaptação. E a que eles aconselham seriamente não é resiliência, nós não precisamos de resiliência nesse momento, precisamos de uma adaptação à situação, porque tudo vai mudar, as coisas não vão ser as mesmas e então as pessoas têm que se readaptar. Porque quem verdar pelo caminho da resiliência está a vir com algo antes do coronavírus e as coisas vão mudar por completo. Então, é isto que aconselham os grandes estratégias em termos econômicos, os psicólogos e outras pessoas aconselham a readaptação. É este o lema hoje que se quer. Eu acho que sim que eu comparto com você o pensamento e o que você falou recién, eu penso que também para o empreendedor deve sumar isto que já tem o empreendedor que é a capacidade da capacidade de afrontamento, por um lado, de poder enfrentar essa nova situação e eu acho que também uma coisa que poderia sumar é a potencialidade que agora tem o tema da tecnologia e o virtual, e como os serviços vão se reconvertir ou vai ser uma reconversão e vai estar muito vinculada ou muito relacionada com o que tem que ver com a tecnologia, com a virtualidade, o aumento vai aumentar muito, muito, muito os serviços que têm que ver com o virtual, com o delivery, todos os serviços, de todo, eu acho que vai ser muito diferente depois da Covid. E outra coisa, sim, eu acho também o que você fala de readaptação é muito importante, a readaptação porque uma frase de Einstein diz que não, de Einstein não, de muito mais antigo, de o outro senhor mais antigo, agora não me sei, não lembro o nome, sobre a teoria das especiais, depois de um ano vem, não importa, não importa, não importa, mas o ponto é que as especiais, as especiais que sobrevivem, não são as mais fortes, se não são as que têm a capacidade de readaptação. De readaptação, ok, ok. Não tem que ser forte, se não tem que ser, tem que ser, tem a capacidade personal, interna, de poder readaptar a cada situação nova que vai sucedendo. E essas são as organizações que sobrevivem e que persistem no tempo, não? Eu acho que é uma coisa muito importante. Ok, é só, Valdemar, é só um minuto. O Leonardo focou aí um elemento essencial, que é o deliver, o deliver, e chama-se atenção, o que é que está a acontecer? Os empreendedores, há este negócio agora de momento, que é o deliver, fazer máscaras, chama-se atenção, e os especialistas chamam a atenção, além deste negócio agora que está a dar, mas eles têm que pensar no amanhã. Porque se amanhã a situação, se amanhã a situação, portanto, eles não têm que ter um pensamento do já, agora. Na realidade, estão a lucrar, os deliver, estão a fazer máscaras, enfim, estão a fazer uma série, mas pensar já no amanhã. Pensar no amanhã. Quando isto acabar, o que é que nós temos amanhã? E então, é isto que se pede aos empreendedores. não no negócio agora, mas sim, com certeza, que é necessário um negócio agora, mas nós também pensarmos já o amanhã. Ok. Sim, eu acho que é muito, muito importante o que você está falando, sobre o pensamento a longo prazo. Longo prazo, o pensamento a longo prazo é muito importante para o empreendedor. Uma debilidade que tem o empreendedor é isto de concentrar-se agora, hoje, e não deixar, deixá-lo. E o pensamento a longo prazo é muito importante para um empreendedor. A visão de 10 anos, 20 anos, 5, ou o que vai acontecer em 5 anos, 10 anos, isso é muito importante para um empreendedor. Sim. Ok, ok. Ok. E falando sobre essa questão da resiliência, a adaptação e não olhar muito para aquilo que é o imediatismo, né? Até anotando o que é que podemos fazer amanhã. Mas em função dessas todas coisas que nós falamos aqui, há também um fator de que nós, ao empreender, devemos já ter noção de que existem erros que é preciso ser evitados. Não é isso? e que a maior parte das vezes nós, empreendedores, acabamos por falhar por causa dos erros constantes, que nós não conseguimos nem transformar os erros em aprendizado. Leonardo, doutor Anês, vocês acham que, quais são os erros que vocês acham que os empreendedores deviam estar já a ter noção e a corrigir agora, que é para depois não ter maiores consequências após a Covid? Há uma série de erros conforme os autores, há quem aponta cinco erros que os empreendedores não deviam cometer, há quem aponta sete, há quem aponta oito erros, agora conforme a perspectiva da pessoa, né? Dizer dos oito erros, pronto, eu até analiso mais os oito erros, mas sublinhando o mais importante. Nesse preciso momento, um dos empreendedores que eles não devem fazer, portanto, é não analisar o mercado. Portanto, um dos erros... Eles não devem analisar o mercado? Não, devem analisar o mercado. Um dos erros que eles fazem é não... Aqui já vem a palavra a readaptação do próprio mercado, porque quando você analisa o mercado, você tem uma ideia e vai readaptar. Ok? Portanto, não analisar o mercado é um dos erros fundamentais do empreendedor. Portanto, e depois, nesta análise do mercado, diz-se que ele não... Portanto, ele tem que ter um foco. Por exemplo, ele faz análise e quer levar todas as cestas, quer levar tudo ao mesmo tempo. Não, ele tem que ter foco. Tem que ter um foco e este foco é que ele vai prosseguir. E tem também um dos elementos que ele tem, portanto, é escolher os bons colaboradores, a boa equipa que ele deve ter para prosseguir. Leonardo, eu deixo o resto consigo. Sim. Eu acho que uma frase, uma... O urgente, não sei se a tradução é boa, mas o urgente deixa sempre de lado o importante. Se compreende? Ok. Sim, compre, compre. Ok. Ok. O urgente, isso, o urgente deixa sempre de lado o importante. Então, é um erro, é um erro de os empreendedores estar pensando, como eu já falava, de presente, e não estar enfocando-se nesse contexto, não? É como encerrarte nos problemas atuales, da atualidade, e não ver, e não permitir que outras coisas, outras portas, se podam abrir, não? Então, isso é muito importante. Eu acho que um empreendedor e uma organização grande também, grande, tem esse problema de estar com muita preocupação no presente, nos problemas, que são importantes, mas tem que deixar sempre uma possibilidade para o futuro, poder resolver os problemas atuales, mas também estar pensando continuamente no futuro, e ver que o futuro vai mudando continuamente, todos nós mudamos continuamente, nossos deseos, como consumidores, são diferentes todo o tempo, nossas expectativas também de consumo são diferentes, e então sempre temos que estar atentos, apoiando cada coisa que vai sucedendo, que vai mudando, e que podemos aproveitar essa situação, agora, o futuro o que vai acontecer é que nossa forma de atuar, nosso acionar no mercado vai ser diferente, mas por muitas razões, então, nossa concepção da vida, da morte, nossa concepção de muitas coisas, de nossa família, muitas coisas, de desfrutar o hoje também vai ser diferente, não? Que coisas são de prioridade que vão haver, vão começar a mudar, mas porque nossa reflexão acerca de tudo o que está acontecendo, nos faz reflexionar, e isso também tem que aproveitar como empreendedor, não? Ok. Com coisas que... Pode falar, como? Pode falar, pode falar. Ah, está bem! É bom, é isso, é isso, é que essa era minha ideia sobre essas coisas, que o empreendedor tem que estar, e às vezes essas coisas são pequenas, pequenas, não tem que ser grandes coisas que tem que fazer, mas a vezes quando um tem a possibilidade de olhar algumas coisas, alguns cambios, algumas coisas que vão mudando muito pequenas, tem que ser como dizia o professor, tem que poder mirar isso e poder ver onde se podem oferecer coisas que antes não havia, não? São coisas que a gente precisa e que são pequenas, mas que podem ser rentáveis e que podem gerar algum benefício para algum empreendedor, não? Isto, como eu já falava, as malcarillas, barbijos, isso é hoje, e amanhã, amanhã, que coisa posso fazer que seja pequeno, mas que seja rentável, que não precise de muito capital financeiro para poder fazer. Ok, por isso, só para complementar aquilo que o Leonardo fala, dizem que o mundo do negócio não é recomendável apoiar-se na sorte, não é sorte. O mundo do negócio não é sorte. Sempre empreender com os pés bem no chão, tenha certeza que fará teste das suas ideias com exatidão, isto é, antes assim, reflita nas suas ideias, após avanços. Ok, por exemplo, eu acho que também a questão do fator determinante para que as pessoas consigam realmente crescer, evitarem bastante erro, é o aprendizado, é apostar no conhecimento contínuo, porque um empreendedor tem que perceber que o mundo é dinâmico, aliás, nós já percebemos isso, mas eu tenho que entender que esse dinamismo tem que ser aplicado todos os dias, todos os dias, e eu tenho que começar sempre a buscar cada dia uma coisa nova. Agora, eu olhando também para aqui, eu acho que uma das coisas que também devemos evitar é não perceber como é que nós podemos aproveitar esse momento para conseguirmos fazer um bom marketing. e eu perguntava aqui ao Leonardo, eu sei que o Leonardo entende bem do marketing, Leonardo, qual é a estratégia de marketing que você recomenda para os empreendedores, empresários, neste momento de pandemia? Ok, estou escrevendo algumas coisas, acho que o primeiro é aprender ou tomar o tempo para aprender as coisas, suponhamos, as redes virtuais, as redes sociais, agora são muito fortes, tem a capacidade das redes sociais de viralização, é um conceito muito importante, eu posso, cada empreendedor pode chegar a muitos lugares somente com um clique em uma rede social, então, o segredo é, por um lado, ser parte das redes sociais que vocês veem, Facebook, Instagram, Twitter, a todos o possível, mas principalmente, como o professor, enfocar algum serviço específico, e aproveitar todas as coisas que ten nas redes sociais, esta capacidade de viralização, que é, eu posso colocar um produto agora, e esse produto pode ser compartilhado com muitas pessoas, e o custo é muito, muito baixo, muito baixo, então, isso, eu acho que, essas são as estratégias importantes, que qualquer empreendedor pode fazer, sem ter que empreender um custo muito, 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 e, 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 que, que não tem que fazer muita inversão, não? A inversão é mínima, e o que pode recolecer é muito, muito grande, não? Então, mas também tem que ter paciência, não? De esperar, e saber que há um tempo, porque a publicidade, a publicidade tem como distintas etapas, que também tem que seguir. A primeira etapa de uma publicidade, de um, quando uma pessoa tem que, vai fazer uma publicidade de seu produto, é, que a primeira é a informação, então, tem que enfocar tudo o que está fazendo para que a gente se informe, qual é o seu produto, não? Depois, vão distintas etapas, de, de, para que se conheça o produto, então, tem que também ter em conta essas coisas. Não é somente todo o tempo, não todo o tempo é a mesma publicidade, não? Então, primeira parte, eu tenho que colocar muita energia em que a gente conheça o meu produto, se? E a melhor, a melhor estratégia hoje é as redes sociais, se? Incluso, Instagram também é uma rede social muito boa, mas, sempre, enfocando, tem, enfoco no público, no segmento do mercado que eu quero chegar. Não é para todos, meu produto não tem que ser para todos, tem que ser para um produto, uns consumidores específicos, e tenho que estar pensando, meu primeiro passo é saber quem são esses consumidores são os quais eu tenho que chegar. Sim? Sim. Claro. Era só para acrescentar aí, Valdemar, em função da sua pergunta, dizer que hoje, mais que nunca, empreendedor, homem de negócios, deve ter uma visão estratégica, e a visão estratégica, além do Marcos, está precisamente, obrigatoriamente, ele tem que estar na maior autostrada do mundo, e a maior autostrada do mundo hoje são as redes sociais, Face, WhatsApp e outros. Porque o empreendedor que não estiver na maior autostrada, onde há o maior tráfico do mundo, então está perdido. E depois, agora dentro dessa autostrada, com certeza, aquilo que o Leonardo está a fazer, tu tens que ver o seu nicho. Para onde é que você vai dirigir os teus produtos? Porque estamos muitos. Estamos agora nós, estamos outros. Onde é que você vai dirigir os seus produtos? E a partir dessa direção do produto, com certeza, consegue ter outras ideias. Mas essa questão do produto, por exemplo, também, a pessoa tem que conhecer o fator, quer dizer, tem que conhecer a metodologia de como reconhecer onde é que o meu produto, qual é o meu nicho. Por exemplo, para quem não conhece o que é nicho, como identificar o seu nicho ao seu produto, fica complicado. E ele vai parando como se estivesse uma arma para todo o quarto e canto. Por quê? Porque não conhece quem é o nicho dele. Então, o que eu acho também é que as pessoas têm que estudar mesmo. Se não têm conhecimento na área, procurar alguém que tem conhecimento, porque também nós não... Pronto, nós podemos ter algum conhecimento, mas existem pessoas que têm melhor e mais do que nós. Então, é sempre bom e recomendável nós ir atrás de alguém que tenham maior conhecimento sobre determinada coisa que é para conseguir nos auxiliar. Ou até subcontratar, fazer parceria com empresas que também prestam serviço nessa área e junto trabalharem no sentido. Porque isso será uma das melhores formas. Agora, a outra questão... Valdemar, nós até podíamos aproveitar aqui a oportunidade e também fazer-lhe uma pergunta. Dentro da tua experiência como empreendedor e daquilo tudo que nós falamos, tens encontrado alguma dificuldade? Como é que tens estado? Como é que tu tens estado a unigesto? Como é que tens estado nesse exigimento? Daquilo que nós falamos aqui, principalmente nesta autostrada que eu me referi agora, como é que tu estás na autostrada nesse tráfego? Não, nesse tráfego nós estamos bem, doutor André, nós estamos bem. A unigesto neste momento está dando continuidade com as suas formações e o que tem sido muito bom é que hoje há muita gente a participar, há muita gente a fazer formações, há muita gente a entender a importância do conhecimento, que o conhecimento é contínuo, precisamos sempre aperfeiçoar, ganhar mais e mais e mais sem cessar. Isso não é uma coisa que você faz e diz, eu já sei, não, porque hoje a técnica do Instagram que você conhece de ir clicar, a mais já não é mais daquela forma. Hoje, que tem que partilhar num grupo, a mais já não é mais da mesma forma. Eu, por exemplo, fico surpreendente quando vejo o Facebook sempre com o emoji, com uma nova forma de divulgação, Google App, quer dizer, um conjunto de ferramentas que a cada dia sai sempre e você tem que estar sempre atualizado. e o que é bom é que a Unigesto consegue perceber que hoje há muita gente, empreendedores, empresários e pessoas até individual que vão já apostando muito. E é bom, é também, aqui apelar os outros que também o façam, que ainda não fez, que é melhor aproveitarem e procurarem fazer. O que nós também estamos a aproveitar é fazer ligações, parceria, porque são bons momentos também para fazer parceria, doutor André. Este é um bom momento que ainda não está a aproveitar para fazer parceria. Mas e então, assim, aproveito e vou aproveitar, qual foi a vossa readaptação neste convite, dezenove, qual foi a vossa readaptar-se ou fizer, vier com a resiliência, como é que foi isso então? Eu acho que nós vemos duas coisas, primeira é a adaptação, depois a resiliência, não é? Porque nós precisamos, primeiro, nós tivemos que nos adaptar fácil ao novo momento, que este momento de confinação, que todo mundo fica em casa e que nós, por exemplo, tínhamos que olhar para um outro mundo, que é o mundo digital, que era algo que nós não fazíamos até então. Então, olhamos para o mundo digital com pouco conhecimento que tínhamos, mas com a noção e a paixão que temos sobre o conhecimento, então apostamos no mundo digital e hoje o resultado é esse que nós estamos a ter. claro que agora algumas coisas vão mudar, mas o mundo digital veio e vai permanecer. Nós também, o Unigeste, vamos permanecer e até porque por vários pedidos que vamos recebendo de pessoas que vão participando online conseguem entender que é melhor. Nós vimos que é uma boa forma também de conseguirmos dar continuidade às nossas informações sem precisar se deslocar presencialmente para um sítio e para outro. E estamos aqui a falar, por exemplo, com o Leonardo. Leonardo dá uma formação sem precisar sair da Argentina para Angola. Isso é o bom. Nós temos formadores, por exemplo, do Brasil, de Portugal, que estão em Brasil, estão em Portugal e fazem, dão a formação por intermédio das plataformas que a Unigeste usa normalmente. Isso é um dos grandes ganhos que normalmente as crises também trazem, é a adaptação. E nós, a Unigeste, não estamos a força. Tivemos que nos adaptar. E manter sempre a resiliência também porque não é fácil, porque você encontra muita barreira, muita dificuldade e é preciso ser uma pessoa ou ter uma equipa muito resiliente para conseguir dar voltas. Mas, é sempre essencial e eu aqui repito, a adaptação. É preciso entender que, porque, eu, por exemplo, estou a ver, doutor Anderson, que a pessoa que está esperando que o momento mude, não, já não vai mudar. É que já não vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Nós estamos no normal, mas já não é a mesma coisa. Porque, a partir do momento que você fica muito tempo parado e depois volta de novo, você já está a ver outra pessoa. Ok? Quem, por exemplo, está experimentando fazer cursos online, também já está a ver grandes oportunidades, está a dizer, ó, eu agora vou começar só a fazer offline, já não preciso sair da minha casa. Então, já não é a mesma coisa. Então, é bom que as pessoas também percebam isso. E quem está nos ouvir, aos empresários, aos empreendedores, e a quem almeja também empreender, é bom que entenda aqui, todo momento é um momento bom. Não é isso, Leonardo? Todo momento é um momento bom. Sim, eu acho que sim, mas também é certo que depende de a ver, depende de a positividade de a pessoa, não? Há pessoas que ven tudo escuro, tudo negro, tudo malo, e há outras que não, as coisas que são positivas, a positividade interna da pessoa, então, isso é importante, não? se eu estou pensando que o futuro não vai ser bom, não vai ser bom, então, não, mas eu tenho que sempre estar pensando em positivo, e ver que as coisas podem ser maiores, isso é importante, eu acho que tem que ver com a atitude pessoal de como enfrento ou afronto na minha vida, Isso é muito, muito importante, alguns empreendedores são assim, e outros não, não, não podem ver o árvore, o árvore, não? O árvore, sim, para ver a floresta. Claro, não deixa ver isso, então, para muitos isso é o problema, não? E outros estão pensando em que na floresta, como vai venir depois, então, acho que isso é uma coisa que mientras você falava era que outra frase também é o único permanente é o cambio, não? É mudar, as organizações fazem isso, tem que estar com esse pensamento, o único permanente que temos é o cambio, mas eu acho que a dificuldade para esse pensamento é que nosso aprendizagem humano, o aprendizagem é muito lento, sim? é certo o que você falava, Valdemar, as redes sociais, internet, é muito, muito rápido, então, para qualquer pessoa é muito complicado estar continuamente aprendendo todas as coisas novas que vão sucedendo, que vão acontecendo. Não é fácil, sim? mas eu acho que não tenho que conhecer todos, se não tenho que conhecer aquelas coisas que são boas para o meu empreendimento. Isso eu creo que tem que ser assim, não? Não tenho que pensar em todas as coisas, mas algumas coisas que me serem útiles para mim e já está. E por aí, como para os empreendedores, tem um pouco de medo, de medo de poder utilizar a internet e todas essas ferramentas que temos, porque não conhecem, então, essa é também uma dificuldade muito grande. Muito grande. Agora, eu estava a ler há pouco, estava a ler alguns dias meus livros, e eu vi também que é importante, por exemplo, doutor André, acha que, eu falo muito da questão do conhecimento, acham que, concordam comigo quando digo que muitas das vezes a falta de conhecimento em algumas matérias como gestão, tributação, que é das coisas aqui que pouco, muito pouco se fala, faz com que a maior parte das vezes nós como empreendedores cometemos vários erros ou temos insucesso nos nossos projetos. Por exemplo, nós estamos num momento de Covid, há quem está abrindo empresa, há quem também está fechando a empresa. Mas muitas das vezes eu sinto que a falta de conhecimento nisso, é que contribui para o fecho das empresas, isso queria que dizer. Acho que essa questão também é favorável aqui citar que uma das coisas que contribui para os erros e o sucesso dos empreendedores é a falta de conhecimento nessas áreas. eu diria que não é falta mas pronto, o conhecimento mas é falta de informação. Por exemplo, ali se nós formos no guiché único e onde nós abrimos as empresas, lá dá toda a informação possível. Há falta de informação e precisamos saber quando nós sabemos tudo. Não, você não sabe tudo. Peça informação. Aqui é pedir informação e quando você não sabe peça informação. Vai pagar nesta altura do campeonato em que você não tem cliente a sua empresa vai fechar vai a entidade própria dizer como é que eu vou fazer vou fechar como é que vai ficar os meus impostos como é que eu vou pagar não tenho eles ali mas tem lá toda a informação possível. Eu achei que aqui falta um pouco de humildade e as pessoas dirigirem esse sítio onde tem a informação. Se você faz um guiché único está lá a nossa... A questão da tributação está lá no guiché único. Está no guiché único. Está no guiché. Se você for na marginal naquele guiché único da marginal vão te dar informação. Ok. Vão te dar a informação toda. Ok. E é nada. Sim. Eu acho que... Essa entidade a entidade que cobra os impostos qual é a AGT, né? Sim, a AGT. A AGT. De lá dão a informação dão a informação toda. E mesmo eles até recomendam quando abres a empresa se depois podes lá voltar depois de 60 dias se não estou em erro para dizer olha, não tenho condições não façam a tributação não estou em condições de assim o fazer eles dão-te toda a informação possível. Então agora nós quando estamos temos que colher essas informações todas e fornecer. Ok. É necessário ir ao sítio. Ok. Diana. Sim. Acho que eu aqui faria aqui uma provocação neste momento de Covid acha que é possível ser rico assim começando neste momento de Covid criando um negócio agora acha que é possível prosperar até tornar-se rico nesse momento de pandemia? a ver acho que sim pero não é para todos não é para todos acho que sim pero não é para todos porque todas as coisas que estávamos falando recém e isso pagamos agora tem que estar mirando e olhando todas as coisas que sucedem que acontece e ver as possibilidades e todo o tempo estar vendo essas necessidades que há em distintos lugares em distintos mercados tem que estar analisando isso eu acho que sim mas por isso que a ver a história eu penso a história do mundo muitas pessoas ante situações muito trágicas do mundo finalmente se fizeram millonárias se fizeram ricas então há histórias desse tipo ante necessidades mundiais há necessidades também que as pessoas podem cubrir mas não é para todos você tem que estar atentos a essas coisas que estão por vir ou que estão sucedendo acontecendo foi claro? Walter Mário eu quis acrescentar além desse barrigo eu quis acrescentar sim sim eu quis acrescentar algo calma eu quero mesmo acrescer algo nessa pergunta eu já sei que vai acrescentar não eu quero voltar a outra quero voltar até lá eu quero só mesmo a isso é só atenção não sem problema sem problema o que eu quero lhe perguntar se alguém perguntasse vê-se ao doutor Andrés como mentor como alguém que conhece bem esse mundo de empreendedorismo conhece muita gente que empreende perguntasse doutor Andrés como é que eu posso ser rico nesse momento de pandemia o que a doutora nem responderia epa desde que ela aproveita bem as oportunidades agora eu tenho que ter uma visão desde que ela aproveita as oportunidades sim como é que é desde que ela aproveita as oportunidades e esse ser rico depois esse é muito subjetivo esse ser rico ser rico como ele vai ter um negócio e quer atingir um objetivo de x milhões e as oportunidades dentro do contexto há oportunidades para fazer ele pode chegar desde que ele tenha um objetivo eu por exemplo tenho as de livre tenho as entregas e tenho o objetivo de atingir 3 milhões e dentro daquilo dentro do meu escalão onde eu estou posicionado 3 milhões para mim pode ser alguma coisa do outro mundo agora depende das pessoas isso de ser rico também deixa-me aqui um pouco agora eu tenho o meu objetivo vou ser rico com 4 milhões com 5 milhões com 10 milhões agora depende da pessoa 10 milhões 5 milhões é riqueza pode ser para si não mas para mim é e com esses 10 milhões eu multiplicar e a partir dali agora conforme o posicionamento da pessoa e aquilo que ela acha de ser rico porque até pode vir pode vir um pastor aqui com todo respeito o pastor dizer que eu sou rico nesta altura do Covid epá a minha igreja encheu com mais NCAs ok conforme o posicionamento mas eu queria fazer aqui um daquela pergunta que fizeste daquela pergunta que fizeste se na realidade era conhecimento ou informação e eu disse que era informação e há sítios apropriados e eu aqui aconselho as pessoas de serem um pouco humildes e quando irem pedir a informação ter reações bovinas isto é ouvir hum 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 e depois fazer ok quando você quando você tem essa reação bovina hum 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 Leonardo quando tem essa reação bovina hum 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 significa sim 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 nós temos que ter reações bovinas quando estamos ouvindo ok 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 hum 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 sim Leonardo na Argentina é fácil empreender na Argentina que pergunta é uma pergunta muito como que se enfarava a ver algumas para alguns sectores sim em outros não é como por isso eu acho que sim que há em alguns sectores que é possível e outros sectores por exemplo muito perto de onde eu moro é um sector um sector que é vinculado ou relacionado ao petróleo então há muitos muitos empreendimentos pequenos que se podem fazer que não tem vinculação direta com o petróleo mas pode fazer algumas coisas que tem que ver com serviços muitos serviços que não incluso de comida não sei hoteleria sim muitas coisas que podem fazer e que podem ser pequenos empreendimentos então é uma região muito particular a região do norte da Patagonia que é onde há petróleo em outras regiões e acho que é um pouco mais difícil eu acho que o petróleo tem essa capacidade de pelo menos aqui claro o serviço o serviço o serviço que pode ser por isso o serviço as petroleras direto ou um serviço que não vinculado com o petróleo mas sim que tem que ver com a região eu acho que isso é possível aqui nesta região mas por isso depois mais longe temos regiões turismo que poderia poderia ser ou regiões não temos muitas capacidades produtivas nesta região depois mais perto de Buenos Aires de capital federal sim temos há questões industriais há empresas que vinculadas a questões industriais que têm mais possibilidade qual é o tipo de negócio que normalmente os jovens na Argentina fazem mais ou vão mais atrás qual é o tipo de negócio que aí na Argentina eu achei eu achei o que é o tango como? não é o tango o tango o tango a dança sim o tango o tango o tango ele é um tango sim isso é Leonardo são muitas perguntas são muitas perguntas juntas não não posso sim não posso eu entendo Leonardo a pergunta a pergunta é qual é o negócio que os jovens empreendedores vão mais vão mais gostam mais de fazer agora todas as coisas que têm que ver com o serviço eu acho que o serviço tanto não sei a ver o serviço todas as coisas com o serviço isso não poderia dizer alguma específica mas sim alguma coisa com o serviço porque é uma região muito dinâmica então é possível isso em outra em outra região eu acho que seriam outros outros tipos de trabalho não inclusive a educação também é algo que como vocês falavam recién sempre é importante a educação e aprendizagem continuo então há muitas coisas que podem fazer com respeito a educação com respeito agora também serviços que têm que ver com a saúde também que aparecem que serviços por exemplo de físicas de questão física agora não porque o confinamento e demais mas tudo o que tem que ver com o corpo também é muito importante não atividades ao aire livre tudo isso que são como necessidades actuales onde muitas pessoas podem ter um trabalho não não me refiro obviamente que não agora porque por esta situação especial mas se não eu acho que há todo um campo um setor que se pode trabalhar muito nisso Leonardo esqueceu um setor da Argentina esqueceu um setor o setor que esqueceu é o serviço de tango um serviço de tango de tango brincadeira brincadeira parte brincadeira 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 estou tratando de como posso explicar ou falar esse que o tango é um baile uma dança mas muito de Buenos Aires nós estamos um pouco longe de Buenos Aires 1200 quilômetros então mas sim é um baile uma dança nacional mas aqui não dançamos do tango mas eu gosto muito do tango aí dança ok bailes não sei se conhecem cumbia música música mais popular popular cumbia 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 da América lá principalmente do Cuba não tipo aquele ritmo cubano uma mistura uma mistura ok ok uma mistura disso com ritmos próprios daqui então é muito muito similar a isso de Cuba ok não tanto não tanto não tanto não tanto ok então tudo bem Leonardo estamos já estamos já a minutos para o nosso fim qual é qual é a recomendação que deixa para para os jovens angolanos que neste momento nos acompanham que neste momento estão aqui a partilhar também conosco aquilo que são essas experiências viver esse momento de confinamento mas que tem esperança tem garra e realmente querem crescer qual é a recomendação que deixa aqui para nós que queremos crescer mais bom esta é uma recomendação que eu creio eu creio muito nisto é que as coisas podem estar às vezes por momentos muito difíceis mas e não deixarem que essa que essa creência se apague e poder cambiar o mundo que tem que é o mundo que está cerca de um no? não sei se foi isso eu acho que creer em um creer em um mesmo isso seria o importante e creer e não deixar-se vencer ante as dificuldades aunque sejam muito fortes as dificuldades que venham de fora sempre o ser humano tem essa capacidade de poder enfrentar isso e sair adelante e de cambiar esse mundo que tem ao redor e que isso não pode sacar ninguém pode sacar essas coisas que é capaz de fazer como ser humano e se você acredita nisso pode mudar seu mundo que é o mundo que está ao redor que vive com a gente que quer e tem cerca que tem perto isso seria meu mensagem Muito bom Muito bom Muito obrigado Doutor Andens Qual é a recomendação que deixarei aqui para nós jovens da banda e tanto para mim para os jovens da Argentina que nesse momento nos acompanham através do nosso afentrião Leonardo Para os jovens da Argentina vai aqui um abraço da África principalmente da Angola e que na realidade estão na via empreendedora seguir aquilo que o Leonardo foi capaz de esforçar para os nossos aqui da banda por favor ter sempre reações bovinas que faz bem Ok Mas essa reação bovina doutor Andens há momentos que você tem que falar alguma coisa você não você quando ouve conselho não sabe mas depois você fazer isso não isso não fazer então como é que não fazer tem esse problema fecha a empresa até depois vai procurar o feiticeiro é o tio tem que procurar o feiticeiro vai procurar o feiticeiro um gata como se chama Leonardo não 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 quero fazer uma tradução para o Leonardo eu acho que compreendi bem a gente também tem gata na Argentina ok Leonardo valeu a pena um boa noite aí para você obrigado estamos juntos muito obrigado a todos que nos acompanham nesta hora a Alzira sempre presente só está com dificuldade da rede mas está junto conosco a todo mundo que nos acompanhou e vai nos acompanhando fica aqui o nosso caloroso abraço como sempre a oitava conversa da partilha de conhecimento hoje tivemos o nosso amigo da Argentina Leonardo muito obrigado ao povo da Argentina acho que Angola Argentina tem uma uma relação muito boa nunca havia dificuldades de argentinos aqui em Angola né e nunca ouvimos reclamações de angolanos na Argentina isso é muito bom é muito bom então que fiquemos que fiquemos todos na paz de Deus boa noite doutor André não sei se quer mais falar alguma coisa não, não, não prefiro não prefiro não prefiro não prefiro não depois vamos ter que traduzir para o Leonardo e não vale a pena Leonardo na tua Macedônia na tua Macedônia bye bye abraço feliz noite Leonardo e aí e aí Obrigado.